Ontem no Barradão o torcedor foi lá, tomou chuva, incentivou o seu time, viu o time sair perdendo, quatro minutos tomou um gol, criou algumas oportunidades, mas não conseguia concluir. Na segunda etapa veio a virada e três pontos importantes. Depois de perder dois jogos seguidos, o Vitória entrou em campo pressionado, precisando vencer para voltar ao G4. Mas quem entrou ligado no jogo foi o Sampaio Corrêa. Logo aos quatro minutos, Ítalo abriu o placar. Wellington Ney mandou uma bomba em uma cobrança de falta e quase empatou. Chutaço de longe! Mas o gol rubro-negro veio logo depois. Felipe Vieira cruzou na linha de fundo. Rodrigo Andrade chutou em cima de Wagner e Leonardo. E a bola sobrou livre para Giovanni Augusto marcar o primeiro dele pelo Leão. Mas o gol foi anulado pelo VAR, que marcou a saída da bola no cruzamento de Felipe. E o Vitória seguiu tentando. Gegê arriscou de longe. Wagner e Leonardo desviou um chute de Zeca e levou o perigo. De falta, o Wellington Ney exigiu uma boa defesa do goleiro. Chute de longe! Defendeu o goleiro! Na volta do intervalo, o Sampaio teve a chance de fazer o segundo. Mas quem fez a festa foi Wagner e Leonardo, o zagueiro artilheiro. E mal deu tempo de comemorar. Três minutos depois, Gegê lançou o Nen, que colocou o Helder na cara do gol, para decretar a virada rubro-negra. Com a vantagem no placar, o Vitória passou a administrar o resultado. O Sampaio Corrêa até ensaiou uma pressão nos minutos finais, mas não conseguiu tirar os três pontos do Leão. Pela primeira vez desde março do ano passado, o Leão conseguiu uma vitória de virada. Uma reação fundamental para encerrar o mau momento e para dar confiança ao time nessa reta final de primeiro turno. Tivemos uma vitória, eu acho que poderia ter sido mais tranquila, né? Talvez se a gente fizesse o terceiro, o quarto gol ali. Mas de qualquer forma, pelo momento nosso, vindo de dois resultados adversos, foi uma vitória que consolidou aquilo que a gente vem apresentando dentro da competição. Gol sofrido com quatro minutos, um susto. É o Pitbull rosnando ou é o Leão? Estou meio confusa. Mas enfim, quatro minutos o Vitória tomou um gol, né? Deu aquele susto no torcedor que estava no Barradão e foi para o intervalo sem conseguir empatar o jogo. Até porque esse ano, nessa temporada, o Vitória teve problemas quando saiu atrás no placar, né? Não tinha esse poder de reação. Acho que inclusive foi o primeiro jogo, né? Que ele conseguiu aí a virada e ainda bem, porque estava fora do G4, precisava pontuar de fato para entrar para esse grupo de classificação. A gente vai falar de alguns elementos aí nessa partida. Vou passar para a bancada, né? Para dar uma analisada nas escolhas do técnico Léo Condé, o time que ele saiu, as mexidas e o desempenho. E falando tecnicamente de forma individual dos atletas. Veja, Ju, o Vitória ontem jogou bem. O Vitória, inclusive, quando toma o gol. Toma o gol de forma muito, assim, estava muito desatencioso no momento. Acabou tomando o gol ali. Um gol muito rápido, né? Antes dos cinco minutos. Isso, claro, que cria uma dificuldade enorme, né? Mas o Sampaio Correa fez o gol. De fato, o Sampaio Correa com muitas dificuldades técnicas. Não à toa é o décimo segundo colocado. E fez isso, recuou. E o Vitória aí foi soberano no primeiro tempo. Criou muitas chances. No primeiro tempo terminou com 11 finalizações do Vitória. Apenas uma do Sampaio Correa. O Sampaio Correa que estava ali com o bloco bem baixo. E o Vitória criando, né? E Giovani Augusto, para mim, foi muito importante no jogo. Porque foi um cara ali que deu a dinâmica do meio campo. Criando jogadas muito importantes. Então, o Elton Ney e o Oswaldo. Oswaldo teve um pouco abaixo ontem. Mas o Elton Ney foi muito bem. Para mim, foi o craque do jogo, né? E tinha o Santiago Trezzi, que estava jogando bem também. Não participava tanto. Mas, taticamente, foi um jogador que fez boas participações no jogo. A grande questão é que, no segundo tempo, o Vitória, apesar de ter baixado a intensidade, o Vitória vira o jogo. E vira o jogo, né? Por o Elton Ney ter feito uma boa jogada pela esquerda. E também com o Wagner Leonardo, né? Wagner Leonardo que somou seu quarto gol na temporada. É um cara que é muito importante na bola aérea. E o Vitória venceu. E que bom que venceu. Porque esse tipo de jogo é o jogo onde o time se credencia ao acesso. Porque você está num momento ali complicado. Você soma pontos. E depois, você ganha, querendo ou não, uma confiança muito grande para enfrentar essa sequência que tem nada mais, nada menos do que quatro times que estão dentro dos oito classificados. Então, o Vitória tem uma sequência bem difícil aí para virar o turno. O Vitória teve um jogo difícil ontem, Ju. Ele sofre o gol cedo, como o Caio frisou. E aí tem uma sequência de precipitações, um jogo ansioso, um jogo com intensidade, às vezes, sem a dosagem necessária. Muitos erros na etapa inicial. Mas, aos poucos, a equipe do Sampaio foi mostrando brechas no seu corredor defensivo. Pelo lado direito, ali, onde o Gegê, o Felipe e o Ney faziam uma triangulação. Usavam bem aquele espaço ali. E, pelo lado direito, o Zeca também apareceu algumas vezes. O Vitória entrava no terço final ali, de posse de bola, que é sempre muito difícil, mas não conseguia concluir as jogadas com efetividade. As escolhas, se era o passe, se era uma finalização, eram sempre tomadas como decisões erradas. E isso fez com que a equipe virasse o primeiro tempo, perdendo. Ponto positivo a se destacar, embora a escalação do Léo Condé trouxesse um meio campo com menos jogadores exclusivamente de marcação, porque o Rodrigo Andrade é um volante meia, o Gegê é um meia que ajuda como volante, e o Giovanni Augusto é um meia. Ele tinha um meio campo mais lépido. Mas, quando você toma o gol cedo e é pressionado pela torcida, a chuva muito forte, o campo molhado, o Vitória se expondo, você fica com receio que esse meio desarrume, porque o Rodrigo Andrade não é um jogador que guarda muito a posição e o próprio Gegê é um jogador que se atira à frente. Então, o Vitória vai para o intervalo do jogo perdendo e sendo, em números, superior ao Sampaio Corrêa. Volta na etapa complementar e não consegue, nos dez primeiros minutos, impor uma pressão. E aí volta ao seu ponto positivo, que é a bola parada, que tanto caracterizou o time nos cinco primeiros jogos da competição. Um escanteio muito bem cobrado pelo Elton Ney e o Wagner Leonardo, um jogador que tem bom tempo de bola, um jogador corajoso para o jogo aéreo, e ele antecipou e empatou a partida. Quando ele empatou a partida, trouxe a tranquilidade que o Vitória precisava. A Vitória circulou bola com mais lucidez. O Márcio Fernandes, técnico do Sampaio Corrêa, ele tinha um lateral direito improvisado na etapa inicial. Ele desloca esse atleta para o meio campo e pega um zagueiro e coloca naquele setor, que é um jogador pesado. E o Elton Ney e o próprio Vitória explorar aquele setor. E quando faz o segundo gol, inclusive, ele bota ali uns cinco, seis metros de vantagem na corrida, entra com lucidez, faz o cruzamento. E o Helder faz o 2x1. E aquele 2x1 ali, tranquiliza de vez, o Vitória teve chances de fazer o terceiro, correu pouquíssimos riscos. Tem uma ótima defesa que o Arcanjo faz no finzinho, mas havia um impedimento do jogador do Sampaio Corrêa. Então, o Vitória fez força para ganhar o jogo, mas ganhou o jogo da forma que a partida se apresentou. Não foi um jogo fácil de jogar, foi um jogo brigado. Mas o importante é que ele retorna ao G4 e tem tranquilidade maior para a sequência aí, que são adversários que estão naquele bloco, adversários com a performance melhor. E o Vitória vai ter que crescer e é bom ajustar sempre quando você está vencendo, Ju. Pois é, isso aí. O time do Sampaio Corrêa teve um lance na partida, que foi conseguir fazer aquele gol logo no início. E aquilo deixou assustado o torcedor rubro-negro, mesmo porque o Vitória vinha de duas derrotas e ninguém queria que chegasse para uma terceira derrota, principalmente jogando dentro de casa. O time do Sampaio Corrêa não fez nada para poder vencer a equipe do Vitória. Seria um desastre se tivesse acontecido isso ontem. E o Vitória, dentro da condição que ele teve para poder chamar o jogo para si, chamar a possibilidade para si, conseguiu essa virada, que foi a primeira, assim, Ju, nessa temporada do Vitória, que foi muito importante, porque, assim, a gente até, o Caio já falou aqui da questão das sequências. Se o time vem de duas derrotas, se o time vai para mais uma, um de sabor dentro de casa de uma derrota e uma sequência ruim que vem aí, isso... E ainda fica fora do G4. Ainda ficar fora do G4 seria muito ruim. Seria péssimo para o Vitória. Então, ganhou na hora certa, que é o que a gente fala também, de uma competição tão longa, onde você vai ter que oscilar, o tempo todo você vai estar oscilando na competição. Não tem aquele time que é uma máquina infalível, que vai chegar na competição bem. A gente está vendo aí o Botafogo, por exemplo, estar bem lá na Série A, mas a gente vai saber que vai ter uma hora que ele também vai degringolar. E o Vitória, não. Fez na hora certa saber vencer. Um adversário que não foi tão assustador assim. A gente não viu o goleiro do Vitória fazer defesas impossíveis, mirabolantes, nada disso. Tomou o gol, porque foi um gol achado ali, e o Vitória soube pelo menos cadenciar essa vitória importante.